E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui de Lies of Pi no nosso canal, meus queridos. Vídeo de hoje é pra você que quer saber como tá pegando todos os colecionáveis daqui dessa área. Lembrando que o tempo de cada item vai tá aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, então já fica ligeiro pra não tá perdendo nada. E já pedindo a você, meu amigo, minha amiga ainda não é inscrito aí no canal, não esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscreva-se tá aqui embaixo, não esquece de deixar aquele like aí no vídeo e compartilhar ele com todos os seus amigos, pois o like, a inscrição e o compartilhamento de vocês é muito importante pro nosso trabalho, é muito importante pro nosso crescimento, assim como importantíssimo também é o teu comentário, já manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou, assim como suas dúvidas e sugestões. E se gostar do nosso trabalho e quiser nos apoiar, quiser dar aquela moral, manda aí um pix de qualquer valor pro nosso QR Code aqui no cantinho da tela, assim como também tem link do LivePix aí na descrição do vídeo. E no finalzinho eu vou disponibilizar pra vocês uma playlist com todas as nossas dicas e explorações daqui de LivePix, eu espero que vocês assistam e bora que bora pro vídeo. Queridos, lembrando que eu tô fazendo esse vídeo aqui durante o modo história, durante a aventura, tá? Que eu vou tá mostrando todos os itens pra vocês aí em ordem cronológica. Parte dos itens, ela pode ser perdida, tá família? Então por isso é recomendável que vocês explorem cada área 100% aí antes de passar pra próxima área. Outro aviso também que é impossível desbloquear tudo em uma única jogada, então vocês vão ser obrigados a tá fazendo o NG+, aí do jogo, pois alguns dos itens são bloqueados e outros disponíveis apenas no NG+. Né? Porque o que acontece? Em uma... vamos dizer que numa jogada eu vou precisar mentir, e na outra eu vou precisar dizer a verdade, por isso do NG+. E nesse guia aqui eu vou usar primeiro a opção de mentir, depois eu vou usar a opção de falar a verdade, certinho? Bom, queridos, primeira coisa de tudo, a gente vai tá pegando aqui a espada, certinho, que é essa daqui, certo? Tá pegando ela, vai tá fazendo aqui, né? A grande espada, faz aqui na bancada, logo no início do jogo. Outra coisa que vai ter vai ser o gesto. Olhar para o chão. Queridos, já aqui na parte de cima, quando a gente sai dali da estação, pra cá, vamos ter aqui a nota do passageiro. Agora aqui do lado de fora da estação, a gente vai vir pra cá. Aqui temos Gazeta de Cratch, edição 183. Queridos, agora nessa parte daqui, onde tem a placa do circo, a gente vai vir mais à frente, vai ter esse comerciante, e aqui nele a gente vai poder tá comprando as duas outras armas que a gente recusou logo lá no início do jogo. Olá, bem-vindos ao Cratch, visiteiro. Eu não pensei que existia... Você não ouviu? Você deveria botar... fora aqui, Aqui nós temos a lâmina do florete invernal. E aqui temos a lâmina de sabre do Titeri. Também temos aqui a lâmina do montante do destino. Agora daqui... Vamos seguindo direto. Aqui nós temos apresentando o desfile de Titeris. Um pouco mais à frente na hora da gente enfrentar o boss daqui da... Essa área. Vamos ganhar... Finalizando ele, a gente vai tá ganhando quartzo. É aí que ele vai tá nessa área aqui. É o boss número 1 de 22, se eu não me engano. Agora mais à frente aqui no Hotel Craft. A gente vai vir pra cá, pra direita. E vamos ter bem aqui um item de melhoria. que é Pedra da Lua Oculta. Aqui dentro do hotel, a gente vai vir pra cá, pra esquerda. E teremos aqui Guia de Pontos de Referência de Craft e Benigni 1. Vamos sair daqui pra pegar mais um gesto. Vamos falar com essa mulher. Vamos falar com essa mulher. Aqui ela vai entregar uma roupa pra gente. Pronto com o gesto. E é esse daqui. E o sete vai ser esse daqui. Aí vamos sair daqui pra vir mais à frente e pegar o equipamento pra finalizar aqui o capítulo 1. Vamos conversar com ela. Eu ouvi sobre você de Geppetto, mas... E vamos ter aqui o braço legionário. Bom, queridinho, nós completamos aqui mais um capítulo de Lies of P. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço novamente teu like, tua inscrição e teu compartilhamento. Assim como também o teu comentário. Já manda aí na parte de baixo se o vídeo lhes ajudou. Assim como suas dúvidas e sugestões. E se gostou do nosso vídeo, assiste aí a playlist que eu vou disponibilizar pra vocês no final dele com todas as nossas dicas e explorações daqui de Lies of P. Certinho? Então a gente se encontra nos próximos vídeos. Tamo junto, que é nóis. Tchau.